Estamos aqui com o Albert, um dos membros da comissão de julgadora. Como você está avaliando essa edição? Boa noite, Slime. Boa noite a todos. Eu avalio essa edição como, mais uma vez, estou sendo julgado pela segunda vez, é mais uma oportunidade de eu ver novos talentos e conhecer um pouco mais de um que eu já faço parte e também, na minha visão geral, esse ano nós já tivemos trabalhos muito singulares. Cada um está tendo sua visão de mundo diferente. Eu pude ver muita coisa já agora, já vi peça com tema muito variado, vi comédia, vi drama, vi tema falando sobre esquizofrenia, então a minha visão geral é que está sendo bem o festival. Até me surpreendeu um pouco quanto aos trabalhos mostrados até agora. Eu fico muito grato por ter a oportunidade, mais uma vez, de ir para a UFESTIX. Muito obrigada, senhor Albert. Obrigado, senhora. A gente avalia de uma forma que educa e diz como é que o teatro se desenvolve. E a gente orienta, porque não é o galinho. A gente se diz que nós somos amigos, então dessa forma é que a gente vai olhando e vendo e informando as pessoas, os artistas, esses novos artistas que estão chegando. Então, esse festival é um festival que abre as portas para novos artistas também. É como sempre importante, né? É de extrema importância lembrar que o FestiX é um ato de resistência. Um festival que poucas vezes tem apoio. São poucos apoios. Esse, inclusive, a gente está tendo. A Secretaria de Educação, inclusive, tem sido fundamental para a realização desse evento esse ano. Mas o FestiX é um ato de resistência. Todos os artistas que por aqui passam, principalmente os artistas de Caruaru, estão contribuindo para que o teatro de Caruaru não morra. Então, estou me sentindo lisonjeado em receber o convite da Sartic, né? De fazer parte do corpo aí da comissão julgadora. E, claro, não poderia deixar de atender de imediato esse chamado e vir contribuir, né? Para o fortalecimento da cena teatral caruaruense. A Sartic, ela vem com esse ponto de apoio para o artista caruaruense de fazer com que o teatro de Caruaru não morra. É muito importante tudo isso que está acontecendo aqui. E aí, muito obrigado a todos aqueles que apoiam esse nosso grito de resistência. O teatro não pode morrer e não vai se depender de nós. É isso. Estamos agora com a diretora e o ator do espetáculo Bom Dia, Comadre. O espetáculo em si é a nossa primeira montagem para o festival, o Peixique, que esse ano está grandioso. João Buper, que acertou em cheio esse ano, o pessoal, os espetáculos que estão vindo agora, grande parte de fora, eles estão tendo a oportunidade de representar a sociedade e de apresentar o que eles têm de melhor. E a repercussão de Bom Dia, Comadre foi ótima. A partilha adorou o espetáculo. E estamos aí para apresentarmos novamente em outros espetáculos dos festivais. E quem sabe uma temporada vem aí. Estamos aqui com o Marcelo Lunes, um dos mediadores. E o que você está achando do festique desse ano? É, o festique desse ano, 2024, não é isso? O 24º festique. Ele traz, cada ano, ele traz uma inovação. Vejamos que a resistência ainda continua a fazer arte nesse país. Ainda há essa dificuldade. Mas os espetáculos estão acontecendo, tardes e noites. E mais um ano já estou aqui mediando. Bom, é sempre muito importante estar aqui no festique, né? É um festival que promove essa integração entre o teatro de Caruaru e o teatro regional, trazendo obras também de outros estados do Nordeste. Hoje é importante poder acompanhar, poder prestigiar e poder comemorar mais uma missão do festique. Qual a sua expectativa para a mediação que irá acontecer no sábado de manhã? Bom, é a primeira vez que estou participando de uma mediação aqui no festique. Para mim, vai ser uma experiência importante, muito boa, né? Poder trocar um pouco com esse público, estar aqui no festique, com os amigos, os parceiros. Eu fiquei muito feliz, assim, de me ter sido convidado. É isso, é uma honra para mim poder participar dessa rodada. Eu queria convidar todo mundo aqui para vir para cá no sábado, às 10 da manhã, para participar de uma rodada, falar sobre teatro pernambucano. E aí 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 Obrigado.